O deputado federal Daniel Vilela recebeu título de cidadão goianiense na Câmara Municipal de Goiânia. Para mim é um motivo de muito orgulho, eu que fiz parte aqui da Câmara Municipal dos Vereadores de Goiânia, nasci e já está aí, mas me criei aqui e ter esse reconhecimento por essa legislatura, por esses vereadores, me deixa muito lisonjeado e logicamente que aumenta também a nossa responsabilidade como representante político da nossa capital, do nosso estado, para estar sempre aí disposto a contribuir e colaborar para que a nossa capital continue se desenvolvendo e sendo a referência de qualidade de vida para todos nós. A homenagem foi proposta pelo vereador Vinícius Cirqueira. Reconhecer o trabalho que o deputado já desenvolveu por Goiânia e desenvolve pelo nosso estado, foi vereador por essa casa, tem destinado inúmeros recursos para a nossa capital, foi presidente da comissão de educação dessa casa. Tem uma história pela cidade de Goiânia, então eu tenho certeza absoluta que a Câmara reconhece com muito êxito essa questão entregando um título no livro de cidadão goianiense ao deputado Daniel Vilela. Obrigado. 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 Obrigado.